Fala pessoal da Let's Play Games, aqui é o Paga e olha só, hoje nós estamos de BF velho, é isso mesmo Caramba, tá tudo bem clarinho aqui né, show Eu diminui pra caralho a coisa porque eu descobri que fica mais claro o mapa, é isso mesmo Ó, fica tudo bem mais claro, o mapa no mínimo dos gráficos, mas tudo bem né Fora que pega bem mais FPS, vocês estão ligados né O BFTO2 não pede tanto não, não pede quase nada de PC Nossa senhora, mas é um sniper de Elite, que que é isso jovem Meu Deus, cara que viagem, nossa explodiu tudo ali Tá, eu não jogo BF, vocês estão ligados, eu jogo CS, eu jogo CS e também eu jogo CS velho Ah, e vocês estão ligados também, eu me esqueci de falar, eu também jogo CS Pois é, eu só jogo CS velho, tem um cara em algum lugar atirando em mim, só Deus sabe de onde Pois é, eu só jogo CS velho, então tipo, quando eu jogo esses jogos assim, tipo BF, esses bagulho Eu tento fazer o que eu faço no CS, que é ruxar, que é ser igual um psicopata com a sniper velho Qualp no caso, mas não rola, nesse jogo principalmente não rola Então vamos tentar se conter um pouquinho aqui, ficar um pouquinho no meio do mato aqui No caso em cima desse peredinho, ninguém me enxergou até agora o que é incrível Porque eu nunca vi os negros nesse jogo aqui, tem um olho de águia O cara mandou a Claymore que achando que alguém vai entrar ali Tá, então vamos sair daqui Por que eu vou sair dali? Porque tipo assim Os caras dominaram lá no meio lá, velho Caramba, o comandante usou o AV ali já Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Tá, os caras estão mais pra frente ali então, porque eles capturaram a mesquita Então vamos tentar mais um pouquinho mais pra frente ali pra não tentar morrer, na verdade Pra não morrer, velho, porque senão não fica legal Tá, peguei vida aqui, Deus sabe por quê Tem um cara lá, adiante, lá O cara se agachou Eu demorei 35 anos também pra tirar no cara, eu pedi pra morrer Vocês estão ligados? Eu tô a fim de pegar médico, velho, eu não sei O AK, médico do AK, aliás, AK do médico é muito boa, na verdade, velho O cara tá com problema de me reviver aqui no canto Nossa, me reviveu no 1 segundo, viado Cê é fodão pra caceta Tá, tem que descobrir onde é que tá os caras, mano Os caras que estavam atirando em mim Ô, louco, tio Lá tem um cara Nossa, mano, olha onde o viado tá, velho O cara tá em cima do prédio Lucas, what? Tá, virei médico Do além Não, deu, já não virei mais médico, não Pra capturar aquele cara lá Onde é que os caras tá? Onde é que o prédio não aparece daqui ainda Tá, aqui, prédio mais pra baixo Lucas, seu burro O cara saiu de lá Na verdade, não Na verdade, ele tá lá ainda Oh, what the fuck What? Ah, esse pegou Beleza, beleza Matamos o quê? Dois caras até agora Tão feliz, tão feliz Quase pegando aquele lá Nossa senhora Mas eu levei uma bala de um cidadão aqui Preciso de um médico Médico, vem me tacar kit aqui Por favor Então Ah, beleza Deu um Fiquei com um lag do capeta Ó, o cara, viado Nossa, é Será que é eu que tô com lag esse cara, mano? Nossa, mano Olha aquele cara, viado Não pode ser eu, velho Os caras tão tudo normal pra mim, mano What the fuck X-Man Rapaz, eu sou um mito Que que foi isso, viado Eu tô falando isso, mas vocês não viram a outra gameplay que eu fiz Ficou ridículo Eu não matei ninguém Troco de arma Mano, por que que eu tô trocando de arma Vou pegar a arma do Enginer Que isso, jovem Que porra é essa? Nossa, eu enfiei o kit do cara no Nossa, mano Que que a Ah, quase que ela foi dois Mano, que que porra foi aquela? Que arma foi essa que o engenheiro pegou, velho Namoro Mano, o bagulho é loucão mesmo Ô, louco Vocês tão prestando de vida, né, ô Vocês loucão Aí, pega a vida aí, show Vou deixar esse aqui, por quê? Porque tá tenso Nossa senhora Consegui um ponto de coração Tem um cara aqui Tem um cara aqui O cara pulou igual uma perereca louca, velho Me reviveu Ah, ninguém te viu aí, né, seu ordinário Nossa, mano Que viagem Eu sou bem ruim, na verdade, nesse nível Vou ver Subi ali Meu cadê até negativo, é Só se vocês tenham uma noção Aqui tem o hamster Olá, hamster Onde é que tem um cara, não? Vou matar Ali tem um cara pra matar Nossa, o cara Ah, boneca de pano Pulando Ô, louco Tem uns troço explodindo pra ali Que eu tô ligado Hum, porra Tem pra cá também Aqui é campo aberto Aqui não é Puta que me pariu Ó, matei um cara com a granada de mão Tem mal um cara aqui Que eu tô ligado Puta merda Toca a gaia na sua mãe Tem um cara aqui Nossa senhora, rapaz Te mete com isso, mano Eu sou o matão Filho do matudo Que porra é essa, mano Porra, é essa que eu falei, né, mano Na moral Tem um cara ali Deixa eu matar ele na faca Ah, surpresa, madafuck Nossa, mano Como assim, mano? Tomei um cagaço Eu matei o cara ainda, mano Como é que eu matei o cara? Madafuck Matei o cara ainda Sei lá eu De que jeito O médico podia me ajudar, né, mano Na moral Chinador Se era o nome do carinho Pô, beleza O médico não me ajudou Tá Nossa, olha a quantidade Nossa O que esses caras tão fazendo, mano Ah, olha onde é que o cara tá, velho Eu já até morreu, velho Lamento Não consegui te salvar não, meu querido A vida é louca demais pra nós Puta merda Porra O cara tanca pra caralho Nossa Ai, ai, ai Levanta aí, meu querido Tocar Coisa aqui Porra, boneco não Solta, mano Ô, louco Pô, tô tomando tiro do além Deus também acertando tiro Ah, eu já te achei Já, seu putinho Beleza O cara me... Ah, o cara tava de 24, velho Até respawnar agora Nossa, mano Me reviveram do além Então, vou matar aquele safado ali, velho Porque eles são chafados Eles são moleque que são chafados Ai, 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 ai Ah O cara levou uma tigrada com uma granada de mão também, né, mano Puta que pariu, mano Porra, médico Aê, valeu, médicozinhos Puta, toquei a lancheira longe What the fuck Ah, vai tomar no cu, mano Na moral Olha que bosta, velho Tô quanto? Tô 12 barra 3 Tá bom, tá bom Pra quem não joga essa porra aqui Tá bom, né, mano Vamos lá, vamos lá Agora não tem minha médica pra me salvar mesmo Então nós se fudemos Pô, tá 54-33 Tá boa, tá boa a guerrilha Tá boa a guerrilha Tá boa a guerrilha Ah, eu não posso me esquecer, velho Que se eu ficar trocando aqui Acabam minhas balas Ah, vai tomar no... Ah, ainda bem cara do meu amigo, velho Então tá granada Nossa, os caras, viado Nem que tava a granada Porra Ainda bateu o cara ainda, mano Não é que ele não Tem que ser de longe Você tem que ser só um tiro só, viado Ó, acertei Porra, viado O cara é tancador mesmo, mano Que isso, velho O boneco tem a cabeça de gesso Tá, beleza Ninguém percebeu isso que eu falei Até cabeça de pedra, mano Na moral Tava a tancar tiro Ah, essa partida Pelo menos foi boa, velho Eu não fiz tão mal Eu não gravei a outra Mas eu tinha que ter visto Como é que tava a outra A outra partida Tava uma graça Tava super mesmo Que, né, tá O cara já falou ali Ai Que isso, mano O cara não tá ligado Que eu tô aqui Agora se ligou Mas foi tarde demais Tá ligado Porque eu sou o mito Da ocultação O deus do ocultamento Ah Cara, que merda Esse cara cansar, mano Na moral Ele não precisa cansar, né, velho Porque ele cansa rápido Pra cacete Tudo bem que, né Fica mais real assim Ganhamos, jovem É isso aí Esse foi o vídeo Caramba 3x0 Chegou perto Pra caralho Se você gostou Deixe seu like Neste vídeo bolado Se você não gostou Também não precisa dar like Ou deixa seu dislike Sei lá Se você gostou Inscreva-se no canal Galera Comente Não joguei Ah, tá bom 15 barra 5 Tá bom É isso aí, galera Então Valeu Falou E até mais E até mais